Olá, eu sou Selma Lopes, atriz, dubladora, locutora, cantora e vou fazer para vocês, vou lembrar a vocês alguns dos personagens principais que eu já dublei. E mudança de hábito foi o começo de tudo. Depois eu passei para os Simpsons, mas de Simpsons para mim também foi um marco. É uma dublagem que eu faço há 31 anos, ininterruptos. Bom, vou começar com a Marge Simpson e vou fazer um convite a vocês, tá bom? Assim que passar essa pandemia, eu quero convidá-los a me visitar em Springfield. Eu prometo que vou esperá-los no aeroporto com Homer, Bart e Alisa, tá bom? Depois então, vem a Upe Goldberg. No final de Mudança de Hábito 2, a produção pediu que eu gravasse, fizesse um textozinho rápido no final. Então, eu me inspirei numa das cenas do filme, em que quando ela termina um show que ela faz em benefício do colégio em que ela está escondida, né? Daquele namorado maluco dela. Uma das alunas chega, invade o camarim dela e pergunta. É verdade que você é corista em Las Vegas? E ela responde. Não, em Las Vegas eu não sou corista. Em Las Vegas eu sou estrela. Valeu? Em Pinóquio, eu faço a fada azul. Mas há um particular que muita gente desconhece. Quem canta pelo Pinóquio, sou eu. Porque o menino que gravou o Pinóquio não cantava. E aí o diretor, Thelmo de Avelar, pediu. Selma, você quebra esse galho pra mim? Como na época eu fazia muitas vozes infantis, topei. E então saiu. Vou mostrar pra vocês. Onde é que eu sou, mas sou assim. Quem quiser me examinar. Não há cor dois em mim. E depois veio Pocahontas. Quando a Pocahontas se aproximava da árvore pra se queixar do namorado que havia viajado e não dava notícias. Então, naquele instante, saía assim o rosto da vovó Willow. Exatamente naquele momento, a vovó Willow aparecia e dizia pra ela assim. Seja como areia onde a onda vem bater Ouça o coração, você vai entender Vai Pocahontas, vai em busca do seu Johnny Smiley E assim, eu dei uma pala de algum dos personagens principais que eu já dublei durante os meus 70 anos de carreira. Valeu? Tchau. Tchau.